Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve a bom motorista Pro outro lado do mar Não vou tratar o meu cabelo Não, só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Nasceu no mato, no mato nem demorar No mato a gente se ajeita Tudo que se planta dar Quero voltar pra minha terra No norte do Paraná Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve a bom motorista Pro outro lado de lá Não vou tratar o meu cabelo Não, só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Só um bicho do Paraná A vida pra mim na cidade grande Tá difícil pra danar A gente que nasceu no mato No mato nem demorar No mato a gente se ajeita Tudo que se planta dar Quero voltar pra minha terra No norte do Paraná